Bolinha do Papo de Graça, nome do cara Oi queridões, tudo beleza aí? Tudo Eu era pastor há alguns anos atrás Mas um dia chutei o balde e saí de tudo Agora eu voltei, após começar a ver vocês no Papo de Graça Cerca de um ano eu frequento a igreja de um amigo meu Eu ajudava nos estudos bíblicos E eu levava estudos baseados no Papo de Graça Estava tudo tão bom, Caio A galera gostando Agora meu amigo diz que eu tenho que ser reconhecido como pastor Eu não gosto disso Ele insiste tanto que eu estou ficando constrangido, sabe? O que eu faço, Caio? Sou eu que estou fora da palavra? Não, para com isso Eu não quero ser chamado de pastor Apenas servir como tenho feito Daí tem aquelas coisas que eu não entendo que tenho que reconhecer A unção e tal Você pode me tirar essa dúvida? Não, meu amigo Vai lá Se você gosta de ir lá O pessoal está feliz Você tem uma comunhão boa com essas pessoas É só isso O que mais? Se ordenar o pastor, para quê? Para quê? Para quê? Se o teu coração não está aí Você gosta de gente Gosta de ensinar Gosta desse encontro humano Amém Para que mais do que isso? Tá bom Vá lá e seja útil Com alegria Com espontaneidade Mas diga para o seu amigo Não forçar a barra Pelo amor de Deus Que coisa chata Inconveniente Chata Antibíblica Sem evangelho É forçando Jesus fazia o caminho oposto Os caras diziam Vou contigo Ele dizia não Deixa-me estar contigo Não, não precisa Vai para casa Vai cuidar de outros Vai fazer outra coisa E quando ele chama E o cara diz Estou indo já já Mas deixa primeiro Eu faço isso Ele diz Não, para mim está bom Não precisa vir não E quando ele diz Alguma coisa E o pessoal começa A não entender E a encher a paciência Ele diz Quereis vós também Retirar-nos Ele não faz força Para nada disso Pelo amor de Deus Pede ao teu amigo Para você continuar Congregando Está bom demais Do jeito que está Porque se ele forçar A barra O que vai acontecer É que até A esse grupo Que você está indo Você vai parar de ir Porque não faça nada Contra a sua vontade Sua consciência Não faça Vai ser desastroso Se você aceitar Crê em mim Vem me ver TV O canal é você O canal é você O canal é você O canal é você